Olá, bem-vindos ao Bate-Papo Carlotas, eu sou Fabi Gutierre, sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros longos, estou com um colar dourado, uma blusa marrom, tenho olhos castanhos e estou usando um batom marrom também. Queria dar as boas-vindas a todos para mais um Bate-Papo, que hoje vai trabalhar uma temática que a gente levanta bastante bandeira, que é a equidade de gênero. Para quem não conhece, está chegando aqui agora, Carlotas é uma empresa com propósito social de olhar e cuidar das relações, a gente faz isso a partir de três pilares centrais, que é diversidade, respeito e empatia. Para conhecer mais, vai lá no carlotas.org. E hoje estou aqui com a ideia rissado, nossa sócia, parceira nesse tema, vou passar a bola para ela para depois ela apresentar a nossa queridíssima convidada aqui. Olá pessoal, bom dia para todo mundo, ainda é bom dia aqui, mesmo que esteja gravado, fica como bom dia. Eu sou a Andrea Pereira e Sardo, sou uma das sócias também de Carlotas, sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, estou com um brinco bege e preto, pouca maquiagem, só um rímel diferente da Fabi, chique. Estou com uma blusa preta com recorte no ombro. Bom, prazer estar aqui, não tanto para falar desse tema, mas a urgência desse tema, acho que traz esse gás para a gente. Vou apresentar a nossa grande parceira de longas datas, a doutora Nathalie Malveiro, hoje está como procuradora de justiça criminal, ela está também como conselheira do Conselho Superior 1, acho que depois ela explica um pouco melhor esse contexto para vocês, mas agradecer muito Nathalie pela sua presença aqui em outros bate-papos, quem acompanha a Carlota sabe que você tem tratado desse assunto violência de gênero com a gente há muito tempo, espero que um dia a gente não precise mais desses bate-papos, né, mas por enquanto a gente precisa e a gente vai promover esses lugares de fala, principalmente com uma convidada tão especial como você, então eu queria já passar a palavra para você se apresentar e depois eu começo aqui com uma pergunta para a gente aquecer esse tema. Bom, bom dia, né, bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo, eu queria de novo agradecer o convite para falar com vocês, eu vou me autodescrever rapidamente, eu sou uma mulher branca na faixa de 50 anos, eu uso os cabelos cacheados, cotinhos, castanhos, estou com uma camisa azul marinho, uso óculos de aro preto e no meu fundo tem um pedaço de um quadro aqui, que é um quadro que eu gosto muito, eu gosto sempre que ele apareça porque ele traz um colorido gostoso aqui na nossa conversa. É verdade, bom, gente, para começar, acho que uma questão que a gente se depara em vários ambientes, e aí falam, enquanto Carlotas, enquanto a gente fala sobre assédio, fala sobre algumas violências, microagressões, que é um pouco entender esses contornos, né, do que se fala. Então, quando a gente pensa em violência, ainda mais pensando no que está em voga agora, os casos recentes, né, do Robinho e Daniel Alves, quando a gente olha para esse contexto de violência, de agressão contra a mulher, a gente pensa em grandes condutas ou condutas muito graves, né, como estupro, enfim. Então, acho que esses contornos, eles se tornam um pouco, é uma linha tênue, inclusive para as mulheres entenderem e conseguirem nomear que tipo de violência, que violências são essas que acontecem. Então, vai muito além do que esses graves, essas graves condutas, né, e a gente queria ouvir um pouco, Nathalie, acho que para começar, que tipos de violências que existem, né, que violências são essas, em que contextos são esses. Saiu uma pesquisa recente, não sei se vocês chegaram a ver, da Camila Alves, que é uma jornalista, ela fez um recorte específico sobre violência contra a mulher nos esportes. E aí, um dos dados que ela traz exatamente esse sobre, quando ela deixou as questões bem abertas, principalmente quando ela perguntava sobre assédio e agressão, se algumas mulheres, se elas já tinham recebido, se elas já tinham sofrido isso. Isso foram várias jogadoras, principalmente de futebol, por todo o Brasil. E a maioria fazia essa referência, mas a casos graves. Elas tinham isso no radar delas ou conseguiam nomear esses tipos de violência quando era estupro, importunação sexual. E já nesses pequenos contornos, ou só esses dois conceitos, mais de 50% das mulheres já alegaram ter sofrido esses tipos de violência em contextos esportivos. Então, acho que é legal a gente começar por esses contornos, né? É, eu acho que é importante a gente falar que os estudos de violência de gênero, eles são relativamente novos, né? A gente tem a Lei Maria da Penha de 2006. Antes disso, a gente não falava muito nessa violência específica, que é a violência de gênero, a violência contra a mulher. A gente tratava ali como um apêndice de todas as violências, né? Era considerado, inclusive, um apêndice descartável, né? Como o próprio apêndice, né? Porque era um crime de menor potencial ofensivo. Então, não se olhava com cautela para esse tipo de violência. E agora, a gente está começando, a gente ainda está descobrindo as enormes facetas, as várias facetas desse tipo de violência contra a mulher e aonde ela opera, né? Então, do ponto de vista doméstico, a gente tem a Lei Maria da Penha, que estabelece ali as formas de violência. Ela traz um rol, que a gente chama de um rol exemplificativo, ou seja, ela não limita ali as formas de violência, ela só traz exemplos de violências. Então, a violência sexual, a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, né? Contra a dignidade sexual da mulher. Então, essas violências que estão previstas lá na Lei Maria da Penha são algumas das violências. Mas o que a gente vem observando é que em cada área em que a mulher atua, ou cada área em que a mulher convive, ou em cada área em que a mulher começa a ter um espaço de poder, a gente vai descobrindo novas formas de violência, ou vai identificando formas de violência que já estavam presentes, mas a gente ou não identificava, ou a mulher não tinha acendido a esses espaços de poder e, portanto, elas não eram ainda tão relevantes, né? Então, hoje em dia, a gente fala também, por exemplo, nas violências no esporte, como esses que a Camila levantou, a gente fala muito na violência eleitoral contra a mulher. Então, a mulher, quando ela se candidata, ou quando ela se expõe a esse espaço público, quando ela pleiteia um cargo político, ela passa a sofrer violências que os homens não sofrem, violências diversas daquelas que fazem parte ali do jogo político, né? Então, é muito interessante a gente observar que, conforme a gente vai abrindo, né, o nosso olhar para essas formas de violência, elas vão se ampliando mesmo, a gente vai identificando outras formas, né? Agora, do ponto de vista, por exemplo, da violência de gênero doméstico, a gente tem identificado muito a violência processual, né? Então, em que alguns homens, por exemplo, promovem inúmeras ações contra mulheres no momento da separação. Então, normalmente, o homem é o detentor do maior capital, né? Do casal, ele é o dono das contas, ou ele era o maior provedor ali, ainda que a mulher trabalhasse, ele era o que ganhava mais. Então, nesse momento de ruptura da sociedade conjugal, ele acaba se aproveitando dessa posição dele, dessa posição de privilégio dele ali, como controlador do patrimônio, para impor à mulher um número enorme de ações em que ela não pode se defender, né? Então, isso é uma outra forma de violência que a gente tem identificado ali, decorrente desse momento em que a mulher resolve romper com esse padrão de submissão, né? Ou esse padrão de controle do homem. Ô, Nathalie, e até estou pensando em alguns casos recentes, né? Muito nesse contexto de separação, essa briga pela guarda, né? E as formas como isso vão sendo conduzidas, né? Enfim, nessas negociações ou não negociações, né? Esses apelos em relação à guarda também dos filhos, né? Exato, acaba sendo uma moeda de troca, né? Porque o homem acaba usando a ameaça de tomar a guarda dessas crianças para fazer com que a mulher concorde, às vezes, com algum acordo financeiro que é desfavorável a ela, né? Quando, na verdade, a gente sabe que a maioria não quer efetivamente essa guarda, né? Ele quer só trazer ali o desconforto, fazer com que aquela mulher seja julgada pela sociedade por ela ter perdido a guarda, por ela ter aberto mão da guarda, por ela ter concordado com uma guarda compartilhada, porque o papel da mulher é, primeiro, aguentar o casamento e ficar casada, mas se, eventualmente, ela não conseguir mais manter aquele relacionamento, que, então, ela que, pelo menos, fique com os filhos, né? Qual é o papel da mulher que resolve se separar e conceder a guarda dos filhos para o pai, por exemplo, né? Então, o homem usa muito com esse estereótipo da mãe que vai abandonar, entre aspas, os filhos, né? Para ameaçar a mulher dela perder a guarda, né? Porque a gente entra na violência psicológica, né? A violência psicológica, ela é muito recente, né? Como tipo penal, ainda difícil da gente conseguir comprovar, mas a gente, conforme a gente vai analisando as situações de violência psicológica, a gente vê que isso acontece há muito tempo, né? Vem acontecendo praticamente desde sempre. Sempre foi essa forma de manipulação, de controle do pensamento da mulher, de controle das ações, né? Então, isso é uma coisa que é muito forte na sociedade, né? Na sociedade, sobretudo na sociedade latina, patriarcal, como a nossa, né? Nátaly, queria trazer um ponto, e aí talvez em reflexo desses casos mais recentes, mas não se limitando a eles, né? O quanto a banalização da violência contra a mulher em grandes eventos e no dia a dia, isso contribui para a perpetuação dessa violência, né? De coisas que a gente não faz ideia de que podem vir a se tornar casos gravíssimos, né? E, enfim, toda essa discussão, ela fica muito centrada, por exemplo, nas grandes figuras, que são os homens, né? Pouco se fala das vítimas, pouco se fala da dor das vítimas, como elas estão sendo tratadas ou como elas estão sendo cuidadas. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa banalização. Eu acho que é importante a gente colocar esse ponto, né? Porque realmente chama atenção quando é um homem de relevância social, né? Então, no caso agora, a gente está com esses dois casos, dois jogadores de futebol, dois jogadores premiadíssimos, né? De enorme talento futebolístico, como o Daniel Alves e o Robinho, né? E a gente vê a banalização com que eles trataram o assunto, né? Então, os áudios lá do Robinho, quando a gente vai ouvir, a gente vê que realmente ele tinha certeza da impunidade, ele tinha certeza que nada ia acontecer, né? Ele identificava que ele tinha feito alguma coisa errada, porque em vários momentos ele fala, né? Que ele demonstra saber que estava fazendo alguma coisa de errada, mas ele menospreza, né? Aquilo, aquela conduta dele e acredita naquela impunidade. Eu acho que a mesma coisa é o Daniel Alves, né? Que chega até sair da Espanha e voltar, né? Na certeza de que nada ia acontecer com ele. E aqui a gente precisa dizer que talvez muito não aconteça mesmo, né? Porque ele já está em liberdade, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento em que a gente não quer mais só punir esses homens, né? A gente quer também que a punição seja uma punição que dê exemplo para que outros homens também não façam isso e que finalmente eles entendam que o que eles estão fazendo realmente é errado, né? Eu acho que parte dessa mudança de conceito mesmo, né? Eles parecem não, parecem ou fingem não entender que o conceito, né? Daquilo que eles estão fazendo é equivocado, é errado, é criminoso, né? Eles partem do princípio de que parece que é só o mimimi, né? É a dor do outro. E aí eu acho que entra essa questão da vítima, né? A gente está olhando para essa vítima, a gente está amparando essa vítima, né? Essa vítima do Daniel Alves, por exemplo, por escolha, não quis aparecer, né? Mas também não quis aparecer porque ela tinha a consciência de que se ela aparecesse, o próprio relato dela seria minimizado, né? Ou seria desvalorizado, porque aí ela ia estar querendo ficar famosa, né? Quando a gente vai olhar, historicamente, nenhuma dessas mulheres ficou famosa, nenhuma dessas mulheres atingiu fama, nenhuma dessas mulheres ficou rica, só foi negativo a exposição para elas, né? Então, o que faz a gente concluir que elas não se expuseram, elas expuseram o problema, né? Elas queriam expor a questão, elas queriam expor o problema, elas queriam que o que aconteceu com elas não acontecesse com outras mulheres, né? Eu acho que isso é muito o que reflete. A mulher em situação de violência, a primeira coisa que ela quer é parar de sofrer a violência, né? Então, na situação de violência doméstica específica, que é a minha área de maior estudo. A mulher, ela quer parar de sofrer a violência, se para isso ela precisa entrar com um processo criminal, ela vai entrar com um processo criminal. Se para isso ela precisa se separar, ela vai se separar, mas o objetivo dela e a primeira resposta quando a gente pergunta o que ela quer, e essa é uma pergunta que tem que ser feita para a vítima, né? Porque a gente está a serviço da vítima ali, a gente tem que perguntar o que você quer, né? Qual é a sua pretensão em relação a isso? A primeira coisa que elas falam é eu quero parar de sofrer violência, eu quero parar de ser ameaçada, eu quero parar de ser ofendida, eu quero parar de ser importunada. Então, acho que isso é o que a gente tem que olhar, do ponto de vista da vítima, e perguntar para ela o que ela quer, qual é o objetivo dela ali naquela situação. E não vai ser fama, não vai ser dinheiro, porque não há dinheiro que repare esse dano que essa mulher sofreu, né? É um mal que vai ficar para sempre ali, não tem dinheiro que vai reparar, né? Quanto vale a sua dignidade sexual, né? E a gente está colocando esses casos, né? De estupro, mas acho que ainda voltando um pouco da referência da pesquisa da Camila, que eu achei bem completa, ela traz outros ambientes, que eu acho que é muito dessa pergunta da Fabi, da banalização, ambientes como assédio ou agressões, violências contra a mulher, no ônibus, indo para os jogos, na concentração, vestiário, redes sociais. Então, é uma banalização, e aí a gente estava falando, né, Fabi, nos bastidores, estrutural. O futebol não começa e termina no campo, né? Tem toda uma organização, uma estrutura por trás. Pensando no futebol, porque a gente está nesse caso, né? Mas em qualquer outra estrutura, existe uma estrutura por trás de uma empresa, do núcleo familiar, do próprio contexto esportivo, né? E essa estrutura que está enraizada com esse tipo de violência, essa banalização e essa falta de contorno, principalmente para as mulheres conseguirem nomear essas situações, né? Acho que essa é uma das grandes preocupações e é uma coisa que a gente enfrenta muito, né, Fabi, em conversas, quando a gente traz diálogos sobre assédio em organizações, né? Que contornos são esses? E aí, pensando em microagressões também, que contornos são esses? Não só os contornos, mas os efeitos disso. Os efeitos disso para as vítimas, né? Que é um pouco... Eu acho uma coisa interessante, eu acho uma coisa interessante dessa pesquisa que ela fez, a Camila, é o número, o percentual de mulheres que não denunciaram. Exato. É muito alto, eu acho que era em torno de 70%, se eu não me engano, assim. Só 14, acho que até mais, acho que era 14 e pouco que denunciaram. É, que denunciaram. Então, assim, é muito grande esse número. E aí, por que que essas mulheres não denunciaram, né? A primeira coisa que a gente pensa, será que elas identificaram isso como uma violência? Exato. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, muitas vezes, essas mulheres no esporte são mulheres que vêm de uma estrutura familiar vulnerável, né? Em matéria financeira. E elas estarem naquela posição pode fazer com que a família toda acenda financeiramente, né? Então, ela, por exemplo, ter uma Olimpíada, ter um patrocínio pode ser um ganho financeiro para toda a família. Então, isso também pesa contra ela denunciar, né? Eu acho que um caso muito emblemático em relação à esporte é o da Joana Maranhão. A Joana Maranhão foi uma nadadora, né? Brasileira. E ela, depois que ela já era adulta, ela resolveu denunciar a violência sexual, né? O estupro que ela sofria do treinador, né? Então, ela era uma menina que saiu lá da cidade dela e viajava com o treinador. E os pais confiavam naquele adulto, né? Para tomar conta daquela criança, né? E esse homem abusou dessa menina. Por conta da Joana Maranhão, acabou ocorrendo uma mudança na lei, né? Que foi uma mudança que agora a prescrição dos crimes sexuais contra menores passa a contar de quando essa criança completa 18 anos. Porque só nesse momento a lei entende que a criança vai poder tomar alguma providência em relação àquela violência que ela sofreu, né? Mas só nesse momento a criança vai, a adolescente vai entender que aquilo que ela sofria era uma violência, que aquilo que ela sofria era uma violência sexual, que era um abuso, né? Porque muitas vezes aquilo é feito de forma lúdica e a criança demora a perceber. Então, eu acho que nós temos duas questões. A gente tem primeiro a questão de não identificar essas violências e aí a gente não identifica porque elas são muito normais, né? São normalizadas no nosso dia a dia. Então, eu que sou um pouco mais velha que vocês, por exemplo, achava que fazia parte de andar de ônibus ser encoxada no ônibus, né? Nunca me passou pela cabeça reclamar daquilo, né? A gente até reclamava ali, mudava de lugar, botava a mochila para as costas, mas era algo que fazia parte do cotidiano de quem andava de ônibus, né? Não existia a discussão sobre que aquilo era inadequado, mas estava longe daquilo ser configurado como crime, né? A gente precisou ter eventos ali recentes que fizeram com que a gente, então, caracterizasse aquilo. Então, isso para falar que muitas das condutas que a gente sofria e que a gente ainda sofre, a gente não identifica como sendo violentas, né? A gente não identifica como sendo essas micro violências, mas eu não gosto muito de chamar micro violências porque parece que a gente está qualificando como uma menor violência quando não é, diminuindo, né? Quando não é. Todas elas fazem parte desse caldo que levam à cultura do estupro, que levam aos índices de feminicídio enormes, que inclusive no estado de São Paulo aumentaram no ano passado, né? A gente vinha numa faixa, uma série decrescente em relação a feminicídios e a gente teve um aumento muito por conta da banalização do uso de armas de fogo, né? Só vou colocar aqui um parênteses das microagressões e violências, que eu acho que é muito importante reforçar, que ela não é micro pela dimensão e pelo impacto que ela causa. Ela é chamada de micro porque ela é recorrente e ela está quase que introjetada dentro do corpo normalizada, então a gente realmente não percebe, né? Ela é aquele corte de papel sulfite que dói pra caramba, mas você quase não vê, mas ele está ali presente o tempo inteiro, né? E eu acho que as grandes violências e quando a gente se dá conta, né? Pra onde pode caminhar as violências, elas vêm justamente disso, da gente normalizar uma série de atitudes, uma série de coisas cotidianas que não são normais, né? Que são violências, são graves e que elas vão levando pra esse lugar, tanto em termos de cultura da sociedade, de posicionamento da mulher, de autoestima da mulher, de percepção de mulher enquanto indivíduo ativo e agente, né? Na sociedade e eu acho que esse ponto que você traz, né? O quanto as questões, talvez, sociais, econômicas, elas colaboram, né? Pra essa dificuldade de escolher falar e denunciar uma violência, né? Porque a gente tem essa sensação, uma de impunidade, né? Uma de outra disposição, porque a vítima parece que é sempre errada, é questionada, ah, mas também ela, e aí um monte de coisa que ela deveria ter feito diferente, né? E nunca o agressor. E além das consequências... É, isso é um julgamento. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, não, só ia falar isso, é muito forte esse julgamento sobre a mulher, né? A gente nunca tá numa posição de adequação, né? Começa pelo nosso físico, né? Começa, então, ou é muito gorda, ou é muito velha, ou é muito magra, ou... Nunca tá certo, né? Na hora em que a gente se coloca e que a gente fala, nunca a gente tá falando adequado. Ou a gente fala com muita raiva, ou se a gente sorrir demais, o discurso perde a força. Então, é muito difícil, realmente, isso, né? Eu tenho falado que, sim, agora nessa experiência de órgão colegiado no Ministério Público, eu tenho tentado pontuar algumas questões, porque os homens também não percebem, né? Eles também estão inseridos nesse contexto social e acabam não percebendo, né? E às vezes o que eu ouço é, puxa, mas agora é tão difícil, a gente, tudo a gente tem que tomar muito cuidado pra falar. Eu digo, sim, bem-vindo ao nosso mundo. Nós sempre tivemos que tomar muito cuidado pra falar, né? A gente sempre teve que tomar muito cuidado pra falar. Às vezes a gente tá expondo lá um argumento e uma palavra que a gente coloca mal colocada, o interlocutor, né, homem, usa aquela palavra pra desqualificar todo o nosso discurso, né? Então, é isso mesmo, é bem complicado. A gente fala muito, né, nos treinamentos, né, Fá, de, quando falam, ah, principalmente homens, né? Ah, mas tá tudo mudando muito rápido e a gente fala rápido pra quem? Pra quem que tá essa mudança rápida? Pra gente, historicamente, tá? E até se a gente for pensar em equidade salarial, por exemplo, vai demorar mais de 260 anos pra gente chegar nisso, nessa velocidade atual. E aí, o que a gente para e pensa também, você acabou de trazer um dado da crescente do feminicídio ou da violência contra a mulher. Então, assim, tá mudando, mudando pra quem? Rápido pra quem? Os dados estão aí, comprovando. Exato. Pra essas mulheres que morreram vítimas de feminicídio, não foi rápido. O fato é que eu, assim, cada vez mais eu vejo que a mudança, ela vai vir a fórceps, né? A gente não vai conseguir fazer a coisa de uma forma mais suave. A gente vai ter que expor mesmo, vai ter que ser com dor pra sociedade, né? Ou então a sociedade não muda, né? Ou então nós não vamos conseguir mudar esse status quo, essa acomodação em que chegou e que tá acomodado, mas não pra todo mundo. Tá acomodado pra alguns, né? Então, se não tá acomodado pra todo mundo, não tá bom. Não tá acomodado pra mim, não tá pra vocês, não tá pra pessoas negras, não tá pra pessoas LGBT. Tá acomodado pra um determinado grupo. Então, a gente vai ter que fazer essa mudança e a mudança vai ser a fórceps, não tem jeito. Não dá pra ser de forma suave, porque quem tá no espaço de privilégio não vai querer mudar, né? Exato. Aí eu acho que a gente ressalva, né, Fabi, a campanha do Bahia. Que acho que pensando em projetar, né? E aí, muito emendendo a questão da Fabi, né, dessa banalização, a gente viu muito o lado sempre dos homens envolvidos, pouco se ouviu da vítima. E aí acho que veio o Bahia fazer um papel importantíssimo, que é começar a projetar essas mudanças, né? Essa denúncia com a mesma força e velocidade que o futebol fez do outro lado, né? Isso também é importante. Esse tipo de coisa que eu não tenho. É, eu acho que é importante na forma, se a gente pensar como uma forma de educar, né? Então, eu acho que os clubes, por exemplo, teriam, tem que trabalhar esses meninos de forma ampla. Não é só aprender a fazer embaixadinha, não é só aprender a bater a falta no ângulo. E toda a equipe técnica, né? É, ele tem que também aprender, por exemplo, educação financeira, ele tem que aprender a controlar ali os ganhos dele. Ele tem que aprender questões de cidadania, né? Ele tem que aprender a importância que ele vai ter como herói, né? Como modelo, né? Como um modelo para outros meninos. Ele tem que aprender essas questões em relação à violência de gênero. Então, assim, tudo, no fundo, tudo passa pela educação, né? Eu acho que não só das crianças e dos adolescentes e desses esportistas, enfim. Mas também dos adultos, né? Eu acho que a punição acaba funcionando como uma forma de educação. A gente tem falado desses temas e os homens acabam também aprendendo, meio que, nesse caso, a fórceps, né? Mas acabam aprendendo também do que a gente está falando. Nátaly, queria trazer um ponto que você falou, né? Dessa dificuldade dos homens perceberem, né? Obviamente, por uma questão de como a sociedade está estruturada e as coisas que a gente repete. Mas a importância dentro dos núcleos masculinos é eles mesmos conseguirem apontar. Porque eu acho que tem uma cumplicidade masculina muito perigosa para as mulheres, né? Então, assim, eles veem coisas acontecendo e eles não vão em favor da vítima. E isso, para mim, é uma das coisas que mais me dói. Saber que alguém ali está identificando algo que nitidamente está errado e não vai em favor da vítima. E, né, deixa acontecer. Eu acho que muito porque ele se identifica com o agressor, né, Fabiana? Quando ele vê essa situação, ele não se identifica com a vítima. Ele se identifica com o agressor no sentido de que eu poderia estar fazendo isso também, né? É algo que talvez eu já tenha feito, tenha passado perto de fazer ou me veria numa situação fazendo. Então, acho que é esse ciclo que a gente tem que quebrar, né? E acho que, por isso, os grupos de reeducação de agressores em relação à violência doméstica são muito importantes por isso. Porque eles trazem essa reflexão para o homem, né? Trazem esse homem também para esse papel de reflexão. Senão, a gente não vai sair do lugar, né? Bom, infelizmente, nosso papo passou aqui muito rápido. E antes de encerrar, eu só queria fazer um comentário que talvez a gente devesse ter feito no começo. Mas o quão importante a gente está falando de violência de gênero. E quando a gente fala de gênero, a gente cria na nossa cabeça um estereótipo de mulher, né? E muito provavelmente essa mulher é branca. Mas a gente sabe que se for uma mulher negra, se for uma mulher com deficiência, se for uma mulher do grupo LGBT e principalmente... Mulher branca, né? Exato. Todas essas questões, elas são agravadas exponencialmente, né? Então, esse papo aqui tem o intuito da gente falar sobre o tema, de tentar trazer educação e tudo mais. Mas é importante dizer que todas as mulheres estão inclusas nesse tema. E que a gente entende que tem um agravamento dependendo dos marcadores sociais dos quais elas pertencem. Isso fica muito mais triste. E aí, para finalizar, Nathalie, primeiro agradecer demais, mais uma vez, a parceria e você estar aqui com a gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os canais de denúncia, os direcionamentos, o que que, ao entender, né? Onde eu posso pesquisar e entender mais sobre violência para saber se eu estou sofrendo ou não. E ir identificando o que eu posso fazer. Eu acho que você colocou esse ponto das vulnerabilidades, né? Então, acho que isso é bastante importante mesmo a gente pontuar. Porque onde você tem mais de uma vulnerabilidade, e ser mulher é uma vulnerabilidade, onde você tem mais de uma vulnerabilidade, você tem maior, então, probabilidade ou fica mais próxima da violência, né? Então, mulheres negras, mulheres trans, enfim, você tem duas vulnerabilidades. As mulheres de baixa aquisição social, baixa possibilidade financeira, classe social baixa, é, baixa renda. Essas são todas as vulnerabilidades. Eu acho que, em relação a canais de denúncia, o que a gente sempre fala, numa situação de violência ocorrendo no momento, é polícia militar ligar o 9-0. Felizmente, a polícia militar tem se capacitado para atender essas situações de violência contra a mulher, né? Tem identificado melhor essas situações. Então, numa situação de violência presente, o 9-0. Numa situação de violência que você acha que pode estar acontecendo ali com uma criança, ou um vizinho, o 8-0. É um canal de denúncia anônima. Você pode procurar também os ministérios públicos da sua cidade, as delegacias de defesa da mulher diretamente, ou uma delegacia qualquer que seja. Eu queria só pontuar uma coisa, a última, é que nós tivemos uma modificação muito importante na Lei Maria da Penha, no ano passado, que foi a possibilidade de se conseguir medida protetiva sem registro de boletim de ocorrência. Isso é uma mudança enorme na lei, facilita demais a proteção das mulheres, que é a busca da medida protetiva, sem a gente precisar de um boletim de ocorrência. Então, uma mulher, por exemplo, num processo de alimentos, em que ela entra pedindo os alimentos para o ex-marido, para o pai dos filhos, e que ela venha a ser ameaçada, ela pode pedir a medida protetiva ali, mesmo que ela não queira fazer um boletim de ocorrência daquela ameaça, ou se ela estiver sendo importunada, por exemplo. Então, isso é bastante importante, porque eu acho que é mais um instrumento de proteção para as mulheres. Perfeito. E, se eu não me engano, a gente usou até esse material, tem um guia do Ministério Público sobre os tipos de violência. Eu acho que vale também para as mulheres baixarem, disseminar essas informações, acho que qualquer pessoa, não só as mulheres, principalmente os homens também, que muitas vezes não fazem ideia do que estão fazendo, e a repercussão disso, o efeito disso nas mulheres. A gente vai colocar os links todos aqui embaixo, na descrição. Nathalie, mais uma vez, muito obrigada por você sempre estar disposta e aberta para esses papos. Acho que é muito importante essas trocas, e a gente, nesse processo de educação, de disseminação do conhecimento, é a parte que cabe para a gente poder contribuir com essa mudança. muito obrigada. E muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. Deia, obrigada também. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, que vocês sempre abrem para a discussão do tema. Estou à disposição. Obrigada, gente. Até mais.